Essa guerra, guerra onde o povo ucraniano levantou um alma e coração e lutando contra a agressão, contra o fascismo, contra o ansismo. E, é claro, agora na Ucrânia, fechados os ginásios, ninguém pode trabalhar, com certeza. Eu não tenho nem dúvida que tenha os treinadores loucos que ficam fazendo preparação física no metrô, onde atletas ficam, crianças ficam. Essa é a nossa vida, a nossa realidade, porque todo mundo sabe que uma hora acaba. Os russos estão chorando porque pediram tirar a bandeira da competição, remover resultados. Alguns países não aceitam os russos agora para competir, eles reclamam, mas os nossos jogadores de futebol agora, de Namakiv, eles estão lá defendendo a nossa capital, eles estão com arma na mão. Eu não tenho família lá, mas eu tenho muitos amigos, todos da esporte. E agora, meu da manhã começa com celular e pergunta, como que passou a noite? Antes, eles me mandaram, bom dia, bom café, um florzinho, agora a gente pergunta se sobreviveu, se não sobreviveu. A Nádia, que deu muito para esporte ali, a Nádia está lá em Kiev, está lá em Kiev, escondida na metrô, sofrendo esses ataques, e ela não pode nem me mandar mensagem, o máximo que ela me manda, a flor, a flor que significa que está tudo bem. Então, é muito triste tudo isso, e pessoas sofrendo. Eles atacaram um hospital enorme para as crianças em Kiev, que chama Ahmadiyya, que sempre atleta, estava atendida, toda cirurgia estava fazendo lá, é um muito grande hospital. Eles atacaram um centro oncológico, lá destruíram. Eles têm maternidade, agora embaixo da terra, no metrô, as crianças nascem. Você acha, nossas crianças ucranianas e nossas mães que estão perdendo filhos, que estão criando aqui, nascendo nessa situação, vão um dia desculpar russas? Se eu estou lá, eu acho que colocava na mão ainda essa garafa com um coquetel, molotava essa. Ucrânia inteira está fazendo isso porque não tem muitas armas, não tem arma igual a Rússia, tem crianças. Eles se jogam no tanque para parar, as russas gritando, não vai, stop, para, volta. É incrível o que eles estão fazendo, incrível. Antes disso acontecer, eu achava que esporte é uma coisa, política é outra coisa, que atletas não têm nada a ver com isso. Hoje em dia, eu não sei como que conseguiram, mas eu mudei totalmente meu pensamento e eu acho que justo sim, é justo, todo mundo tem que pagar, porque eles também ficam quietos. Eu já vi muitos comentários que eles falam que não é justo. Eu torci pela Camila Valiva, que foi pegada no doping, acho que agora eles vão achar um milhão de doping agora. Eu não achava justo competir sem bandeira, sem hino, mas agora eu acho que justo sim. Como que pode acontecer isso? Eles têm que pagar por isso sim. E aí E aí E aí Obrigado.